Minha culpa. Sim, quando se empata ou perde, sempre é minha culpa, não tem problema. Eu sou responsável. Mas o único jogador que ficou na banca da opção é Karti, porque Jabran tinha problema físico, Haddad não treinou e Nair também não treinou um dia. A única opção é Karti. A única opção é Karti.